Senhor 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 Falhou 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 Põe 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 Desenvolve 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 Sociedade 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 Dificilmente 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 Ferramenta Montanha 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 Presente 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 Senhor 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 Falhou Falhou Polo Polo Desenvolve Desenvolve Sociedade Sociedade Dificilmente Dificilmente Ferramenta Ferramenta Montanha 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 Desenvolve 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 Fechares 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 Aventura 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 Valor 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 Nomeares 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 Envolver 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 Durante, escalar, 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 capaz, capaz, capaz. Taxa, 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 folha, folha. Fechares, fechares. Aventura. Aventura. Valor. Valor. Nomear. Nomear. Envolver. Envolver. Durante. Durante. Escalar. Escalar. Capaz. Capaz. Taxa. Tacha. Folha. Folha. Fumaça. 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 Tarefa. 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 Carvão. 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 Selecionar. 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 Relatório. Relatório. Relatório Relatório Libertir-se 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 Estrutura 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 Explicar 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 Importam 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 Circa 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 Fumaça Fumaça Tarefa Carvão 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 Selecionar Selecionar Relatório 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 Libertir-se Libertir-se Estrutura 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 Explicar 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 Importam Cerca Cerca Cru 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 Lei 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 Viagem 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 Casar 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 Talento 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 Tosse 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 Cruz 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 Exército 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 Favor 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 Alarme 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 Cru Cruz Lei Lei Viagem Viagem Casar Casar Talento Talento Tosse Tosse Cruz 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 Exército Exército Favor Favor Alarme 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 Calar 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 Exigem 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 Milhão 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 Sombra 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 Cripintairo 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 Arma 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 Sessão 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 Sincere 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 Transmissão 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 Repetir 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 Colar Colar Exigem Milhão Milhão Sombra Sombra Carpinteiro Carpinteiro Arma 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 Sessão Sessão Sincere Sincere Transmissão Transmissão Repetir Repetir Névoa 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 Instante 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 Águia Aparecer 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 Provar 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 Dicionário 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 Falta 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 Resposta 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 Inventar 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 Diligente 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 Névoa Instante Instante Águia Águia Aparecer Aparecer Provar Provar Dicionário Dicionário Falta Falta Resposta 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 Inventar 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 Diligente 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 Média 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 Azidar 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 Paciente 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 Sobrinho 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 Rota 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 Culpado 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 Brilho 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 Levantar 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 Obedecer 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 Média 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 Básico Básico Azidar 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 Paciente Paciente Sobrinho Sobrinho Rota Rota Culpado Rota Culpado 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 Brilho Culpado Levantar Obedecer Obedecer Tigela 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 Pressione 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 Charme 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 Carreira 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 Ângulo 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 Língua 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 Editar Hesitar 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 Gritar 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 Ansioso 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 Ganho 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 Tigela Tigela Pressione Pressione Charme 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 Carreira Carreira Ângulo Ângulo Língua 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 Editar Editar Gritar Gritar Ansioso 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 Ganho 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 Machucar 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 Defender 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 Consultário 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 Mobília 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 Forno 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 Rais 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 Concertar 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 Cadeia 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 Solta Opinião 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 Machucar 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 Defender Defender Consultório Consultório Mobília 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 Forno 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 Reis 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 Solta. Opinião. Opinião. Exato. 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 Negrau. 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 Intentars. 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 Prêmio. 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 Troca. 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 Curioso. 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 Concurso. 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 Calor. 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 Militares. 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 Universo 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 Exato Exato Negrau Negrau Intentars Intentars Prêmio Prêmio Troca Troca Curioso Curioso Concurso Concurso Calor Calor Militares Militares Universo 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 Querida 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 Eleger 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 Chorar 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 Buraco 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 Universidade 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 Frase 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 Frente 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 Convidado 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 Tramo 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 Crida Crida Eleger Eleger Derrota Derrota Chorar Chorar Buraco Universidade Universidade Frase Frase Frente Frente Convidado Convidado Ramo Ramo Preparar 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 Apesar 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 Apesar, cotovelo, 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 alvo, alvo. Superior, 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 superior. Aceno com a cabeça. Aceno com a cabeça. Aceno com a cabeça. Aceno com a cabeça. Seguro. 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 Resistente. 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 Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Acertar. 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 Preparar. Preparar. Apesar. Apesar. Cotovelo. Cotovelo. Alvo. Alvo. Superior. Superior. Acernio com a cabeça. Acernio com a cabeça. Seguro. Seguro. Resistente Resistente Algum lugar Algum lugar Acertar Acertar Impressionar 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 Imposto 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 Comparar 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 Engenar Ingenar 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 Div 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 Limitar 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 Carregar 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 Nota 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 Admirar Admirar Rede mu Surdo, 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 impressionar, impressionar, imposto, imposto, comparar, comparar, enganar, enganar, devo, devo, limitar, limitar, carregar, carregar, nota, nota, admirar, 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 surdo, surdo, educar, 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 grammatica, 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 maconha, 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 latido, 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 continuar, 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 temperatura, 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 capitão, Capitão 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 Músculo 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 Contudo 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 Adormecido 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 Educar Educar Gramática Gramática Maconha Maconha Latido Latido Continuar Continuar Temperatura Temperatura Capitão Capitão Músculo Músculo Contudo Contudo Adormecido Adormecido Pulmão 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 Promessa 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 Próprio 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 Proteger 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 Espero 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 Coragem 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 Personalizadas 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 Diário 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 Tarifa 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 Oceano 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 Pulmão 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 Promessa Promessa Próprio Próprio Proteger 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 Espero Espero Coragem Coragem Personalizadas Personalizadas Diário Diário Tarifa Tarifa Oceano Palácio 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Imenso 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 Animado 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 Retorna 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 Silêncio 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 Descobrir 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 Escravo 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 Região 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 Amedrontar 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 Palácio Palácio O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Imenso 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 Animado Animado Retorna 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 Silêncio Silêncio Descobrir Descobrir Escravo 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 Região 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 Amedrontar 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 Guerra 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 Restrear 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 Grasão Reduzir. 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 Propósito. 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 Trancar. 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 Coçar. 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 Carteira. 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 Incentivar. 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 Contato Guerra Guerra Restrear Restrear Razão Razão Reduzir Reduzir Propósito Propósito Trancar Trancar Quaçar Quaçar Carteira Carteira Incentivar 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 Contato Contato Provista 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 Mente Minc 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 Tal 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 Gol Gol Golpe 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 Humano Porto 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 Maçante 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 Que diz respeito? Momento 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 Igual 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 Revista Revista Mente Mente Tal 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 Golpe Golpe Humano Humano Porto Porto Maçante 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Momento Momento Igual 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 Rocha 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 Farinha Acreditam 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 Expressar 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 Voar 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 E futuro E futuro E futuro E futuro Voz 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 De fato De fato De fato De fato Projeto 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 Honra 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 Rocha Rocha Farinha Farinha Acreditam Acreditam Expressar Expressar Voar Voar A futuro A futuro Voz Voz De fato De fato Projeto Projeto Honra Honra Existir 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 Funcionários 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 Marinha 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 História 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 Sentido 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 Claro 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 Jurar 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 Evento 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 Torre 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 Lixo 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 Existir Existir Funcionários 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 Marinha Marinha História 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 Tuta Sentido Sentido S wars Claro Jurar Jurar Evento Evento Torre Torre Lixo Lixo Tender 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 Memória 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 Exercício 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 Preço 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 Fêmea 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 Compartilhar 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 Hospedeiro 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 Autor 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 Imagem 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 Tender Tender Memória Memória Exercício 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 Preço Preço Fêmea 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 Idiota 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 Compartilhar 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 Hospedeiro Hospedeiro Autor 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 Imagem 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 Garganta 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 Fundição 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 Receber 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 Complexo 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 Extensão 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 Vista 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 Ceremonia 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 Sousurre 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 Paz 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 Esfregar 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 Garganta Garganta Fundição Fundição Receber Receber Complexo Complexo Extensão Extensão Lista Cerimônia 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 Sussurro Sussurro Paz 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 Esfregar Esfregar Campanha 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 Multidão 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 Polo 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 Resolver 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 Raramente 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 Possivelmente 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 Desenho animável Desenho animável Desenho animável Desenho animável Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Adicionar 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 Cumprimentar 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 Campanha. Multidão. Multidão. Polo. Polo. Resolver. Resolver. Raramente. Raramente. Possivelmente. Possivelmente. Desenho animado. Desenho animado. Sempre que. Sempre que. Adicionar. Adicionar. Cumprimentar. Cumprimentar. Grampo. 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 Vela. 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 Liberdade. 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 Lacunar. Vela. Lacunar. Lacuna. Lacunar. Vela. Vela. Cebola Cebola Independente 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 Sofra 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 Vizinho 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 Acontecer 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 Altura Grampo Grampo Vela Vela Liberdade Liberdade Lacuna Lacuna Cebola Cebola Independente 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 Sofra Sofra Vizinho Vizinho Acontecer Acontecer Altura Altura Osso 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 Compor 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 Solto 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 Trimestre 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 Roubar 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 Algozão 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 Derramar 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 Palestra 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 Escriturário 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 Lançar 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 osso osso compor compor solto solto trimestre trimestre roubar roubar algodão algodão derramar derramar palestra palestra escriturário escriturário lançar lançar perfeito 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 realizar 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 molhado 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 gesto 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 Classificação 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 Significar 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 Completo 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 Relaxar 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 Relação 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 Coisa 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 Perfeito Perfeito Realizar 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 Molhado Molhado Gesto 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 Classificação 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 Significar 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 Completo 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 Relaxar 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 Relação 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 Coisa Coisa Corrida 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 Romântico Romântico Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Durido 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 Murciaria 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 Quadra 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 Pots 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 Rápido 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 Poder 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 Médio 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 Corrida 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 Romântico Romântico Um negócio Um negócio Um negócio Durido 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 Morciaria Morciaria Quadra 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 Poder Poder Corrida 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 Evitar Evitar Júnior 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 Ponto 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 Mastigás 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 Andorinha 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 Prejuízo 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 Conter Desajo 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 Onsioso 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 Borboleta 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 Evitar Evitar Júnior 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 Ponto 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 Mastigás Mastigás Andorinha 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 Desajo Ansioso Ansioso Borboleta Borboleta Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Ocorrer 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 Unidade 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 Sujeito 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 Corrigir 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 Nação 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 Anjo 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Comunidade 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 Plano 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 Em linha Rita Em linha Rita Ocorrer Ocorrer Unidade Unidade Sujeito Sujeito Corrigir Corrigir Nação Nação Anjo Anjo Confiar em Confiar em Comunidade 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 Plano Plano Areia 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 Inferno 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 Manga Manga Grosseiro 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 Introduzir 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 Entrada 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 Falso 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 Escorregar 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 Deveria 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 Ferro 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 Areia Areia Inferno 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 Manga 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 Grosseiro Grosseiro Introduzir Introduzir Entrada 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 Deveria. Ferro. Ferro. Complicado. 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 Linha. 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 A figura. A figura. A figura. A figura. Estrangeiro-me Conta Conta Conduzir 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 Sniante 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 Fiu Fiu Fio Aeronave 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 Documento 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 Complicado Complicado Linha 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 A figura A figura A figura Estrangeiro Conta Conduzir Semelhante Semelhante Fio Fio Aeronave Aeronave Documento Documento Pesa 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 Electricum 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 Campo 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 Vantagem 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 Diferente 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 Lá 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 Chefe 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 Ainda 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 Especial 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 Batalha 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 Pesa Pesa Elétrico Elétrico Campo Campo Vantagem Vantagem Diferente Diferente Lá Lá Chefe Chefe Ainda 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 Especial 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 Batalha Batalha Redação 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 Melhares 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 Caridade 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 Entirar 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 Suave 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 Pertencer 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 Perfeito 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 Assindo 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 Conectar 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 Dobrar 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 Redação 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 Melhores 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 Caridade Caridade Enterrar Enterrar Suave 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 Pertencer Pertencer Perfeito 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 Pecado Ácido Conectar Conectar Dobrar Dobrar Cidadão 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 Colhaita 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 Doença 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 Izaem 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 Focam 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 Esforço 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 Tímido 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 Gigante 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 Ladra-o 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 Cidadão Cidadão Colheita Colheita Doença Doença Exame Exame Acho Acho Foco Foco Esforço Esforço Tímido 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 Gigante Gigante Ladra-o Ladra-o Abaixo 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 Provável. Cução. 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 Certo. 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 Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Empregar. Empregar. Empregar Empregar Inseto 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 Sobrinha 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 Nervoso 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 Gosto 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 Abaixo Abaixo Provável Provável Coção Coção Certo Certo Pedir Emprestado Pedir Emprestado Empregar Empregar Inseto 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 Sobrinha Sobrinha Nervoso Nervoso Gosto 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 Adolescente 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 Bato 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 Pah Bat Bato Bato Pah Alta Mente altamente 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno confundir 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 humor 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 força 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 divicar 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 função 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 arco 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 adolescente adolescente bate-papo 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 altamente 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno confundir 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 humor 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 com arco arco Perceber 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 Embrulho 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 Juiz 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 Chão 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 Faculdade 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 Superfície 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 Depressivo 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 Morango 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 Formato 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 Droga 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 Perceber Perceber Embrulho Embrulho Juiz 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 Chão 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 Faculdade 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 Superfície Superfície Depressivo Depressivo Morango Morango Formato Formato Droga Droga Registro 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 Empréstimo 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 Remédio 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 Período 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 Concentrado 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 Função 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 Diminuir 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 Pélo PEL 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 Vários 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 Lógico 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 Registro Registro Empréstimo Empréstimo Remédio Remédio Período Período Concentrado Concentrado Função Função Diminuir Diminuir PEL PEL Vários Vários Lógico Lógico Espalhar 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 Tor 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 Luta 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 Física 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 pressa 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 discutir 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 lidar com lidar com lidar com lidar com lidar com combustível 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 Segredo 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 Pauzinho 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 Espalhar Espalhar Tor Tor Luta 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 Física Física Pressa Pressa Discutir Discutir Lidar com Lidar com Combustível 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 Segredo Segredo Tozinho 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 Duzia 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 Vitória Vitória Fronteira 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 Perdão 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 Causa 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 Masculino 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 C C C C Arma de Fogo 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 Convite, 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 Juntz, 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 Dúzia, Dúzia, Vitória, Vitória, Fronteira, Fronteira, Perdão, Perdão, Causa, Causa, Masculino, Masculino, C, C, Arma de Fogo, Arma de Fogo, Convite, 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 Juntz, Juntz, C, 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 Sangue, Sangue 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 Graduado 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 Vot 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 Pipa 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 Olavo 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 Departamento 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 Renda 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 Juventus 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 Louco 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 Simples Simples Sangue Sangue Graduado Graduado Voto Voto Pipa Pipa Olavo Olavo Departamento Departamento Renda 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 Juventus 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 Louco 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 Gerir 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 Permanenta Permanent Agenda Permanent Ad stressed em vez em vez em vez produzir 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 repolho 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 aconselhar 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 Proveja 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 Poema 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 Outro Gerir Gerir Propriedade Propriedade Em vez Em vez Produzir Produzir Repolho Repolho Aconselhar Aconselhar Proveja Proveja Poema Poema Riqueza Riqueza Outro Outro Fundo 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 Vazo Vazo Capacidade 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 Moeda Mueva 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 Fluxo 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Grande 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 Arrepender 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 Útil 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 Fundo Fundo Vazo Vazo Capacidade Capacidade Mueva 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 Fluxo 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 Assim sendo Assim sendo Grande Mueva Grande 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 Arrepender 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 Útil 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 Inveja 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 Menor 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 Verbeiro 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 Junção 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 Caminho 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 Ampla 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 Tendência 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 Consiste 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 Exemplo 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 Inveja Inveja Dinheiro Dinheiro Menor Menor Berbeiro Berbeiro Junção Junção Caminho Caminho Ampla Ampla Tendência 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 Consiste Consiste Exemplo Exemplo Depender 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 Diretor 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 Desperdício 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 DESPERDICIO INUNDAR 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 OPERAR 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 LIBRAR 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 CONJUNTO 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 EXVISÃO 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 REQUAMAR 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 COMPRA 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 DEPENDER 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 DIRETOR DEPENDER DIRETOR DEPENDER DESPERDICIO DESPERDICIO INUNDAR Inundar Operar Operar Librar Librar Conjunto Conjunto Exibição Exibição Reclamar Reclamar Compra Compra Marca 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 Guas 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 Horror 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 Pia 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 Ordenar 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 Padronizar 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 Colina 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 Colina, colina, tiro, 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 exportar. Exportar, exportar, exportar. Comprimento, 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 comprimento. Marca, marca, gás, gás, horror, horror, pia. Pia, ordenar, ordenar. Padronizar, padronizar. Colina, colina, tiro, tiro, exportar, exportar. Comprimento, comprimento. Contra, 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 contra. Pedrosos, pedrosos. 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 Dúvida. Dúvida 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 Até 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 Minguei 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 Problema 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 Comprimido 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 Orgulhoso 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 Abençor 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 Viver 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 Contra 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 Pedosos 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 Dúvida 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 Até Até Ninguém Ninguém Problema 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 Comprimido 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 Orgulhoso 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 Abençor 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 Viver 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 Sólido 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 Escavação 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 Alvorecer 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 Estômago 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 Prática 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 Pista 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 Manaiara 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 Salve 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 Especialmente 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 Fortuna 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 Sólido Sólido Escavação Escavação Alvorecer Alvorecer Estômago Prática Prática Pista Pista Maneira Maneira Salve Salve Especialmente Especialmente Fortuna Fortuna Elementar 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 Prendular Premular 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 Competir competir comparecer 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 Salário, 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 salário. Cibonete, cibonete, cibonete. Cibonete, Cibonete, Ciatyap, 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 Comércio, Comércio, Comércio Comércio Nem 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 Aposta 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 Elementar Elementar Perambular Perambular Competir Competir Comparecer Comparecer Salário Salário Sebonete Sebonete Chateado Chateado Comércio 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 Nem Nem Aposta Aposta Cerebro 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 Tribunal 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 Mensagem 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 Cupa 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 Posada 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 Torção 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 Permitir 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 Anunciar 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 Enprestar 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Floresta Cérebro Cérebro Tribunal Tribunal Mensagem Mensagem Culpa Pousada Pousada Torção Torção Permitir Permitir Anunciar 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 Emprestar Emprestar A Floresta A Floresta Antigo 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 Companheiro Companheiro Admitem 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 Ordem 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 Riusar 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 Geração Geração Verdade 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 Cancelar 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 Amizade 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 Envergonhado 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 Antigo Antigo Companheiro Companheiro Admitem Admitem Ordem Ordem Reunçar 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 Geração Geração Verdade Verdade Cancelar 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 Amizade 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 Envergonhado Envergonhado Cancelar 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 Costa Comunicar 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 Oficial 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 Amostra 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta O O O O O O Diário 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 Academia 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 Real 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 Concha Concha Costa 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 Comunicar 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 Oficial Oficial Amostra 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 Em voz alta Em voz alta O O Diário Diário Academia Academia Real Ataque 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 Rcioso 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 Fábrica 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 Sotaque 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 Aumentar 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 Agulha 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Importar 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 Guia 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 Erro 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 Ataque Ataque Recioso Recioso Fábrica Fábrica Sotaque Sotaque Aumentar 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 Agulha Agulha Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Importar 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 Guia 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 Erro 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 Relativo 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 Templo 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 Parece 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 Prata 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 Contrasts 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 Trigo 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 Prisão 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 Internacional 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 Poluir 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 Inteligente 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 Relativo Relativo Templo Templo Parece Parece Prata Prata Contrasts Contrasts Trigo Trigo Prisão 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 Internacional Internacional Poluir Poluir Inteligente Inteligente Tratar 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 Providenciar 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 Pecote 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 Geral 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 Cura 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 Experimentar Interesse 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 Fornecem 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 Alma 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 Tenir 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 Tratar Tratar Providenciar Providenciar Pacote Pacote Geral Geral Cura Cura Experimentar 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 Interesse 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 Fornecem 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 Alma Alma Tenir Tenir Vista 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 Borracha 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 Superar 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 Solo 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 Amplo 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 Hábito Destruir-se 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 Trovão 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 Em vez de, em vez de, em vez de, em vez de, a principal, a principal, a principal. A principal, vista, vista, borracha, borracha, superar, superar, solo, amplo, amplo, hábito, hábito, destruir-se, destruir-se, trovão, trovão, em vez de, em vez de, em vez de, a principal, a principal, a principal, ervilha, 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 eutronics, 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 difundido, 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 val, 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 acidente, 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 acidente. Seu 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 Cultura 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 Aluno 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 Cansado 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 Como um Moro Como um Moro Como um Moro Como um Moro Ervilha Ervilha Ultrónicos Ultrónicos Difundido Difundido Vale Vale Acidente 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 Seu 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 Cultura Cultura Aluno 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 Cansado 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 Com um Moro Com um Moro Além 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 Cego 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 Necessário 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 Greve, 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 deserto, 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 deserto. Dividir. Soma. Breve. 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 Medo. 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 medo arrumado 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 além além cego cego necessário necessário greve greve deserto deserto dividir dividir soma soma breve breve medo medo arrumado arrumado preferir 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 considerar 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 Atrás Março 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 Terrível 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 Despertar 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 Princípio 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 Planeta 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 Uniforme 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 Patrão 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 Preferir 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 Considerar 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 Atrás 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 Março 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 Outro Terrível Terrível Despertar Despertar Princípio Princípio Planeta Planeta Uniforme Uniforme Patrão Patrão Descrever 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 Justa 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 Lama 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 Aceitar 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 Movimento 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 Fresco 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 Desaparecer 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 Afeiçoado 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 Bastante 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 Adiante 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 Descreveres Descrever Justa Justa Lama Lama Aceitar Aceitar Movimento Movimento Fresco Fresco Desaparecer Desaparecer Afeiçoado 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 Bastante 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 Adiante Adiante Possível 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 Espaço 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Leve 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 Mordida 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 Vergonha 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 Objetivo 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 Tentativa 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 Cutar 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 Calma 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 Possível 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 Espaço 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 Além disso Além disso Além disso Leve Leve mirro Mordido 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 Os Menos Mordido Vergonha Vergonha Objetivo Objetivo Tentativa Tentativa Cultar Cultar Calma Calma De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Balanço 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 Curso 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Morto 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 Advertir 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 E o aumento. E o aumento. E o aumento. Prazo. 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 Tampa. 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 De acordo com. De acordo com. Balanço. Balanço. Curso. Curso. Meio ambiente. Meio ambiente. Morto. Morto. Advertir. Advertir. Reforma. Reforma. Elemento. Elemento. Prazo. 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 Tampa. Tampa. Servir. 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 índice 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 clientes 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 lavanderia 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 reparar 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 conveniente 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 transporte 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 Duas Vezes Alegria Servir Índice Cliente Cliente Lavanderia Reparar Reparar Coveniente Coveniente Transporte Transporte Duas Vezes Duas Vezes Alegria Alegria Área 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 Aplique 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 Entrares 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 Nenhum 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 Empresa 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 Respeito 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 Sabedoria 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 Batida 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 Selvagem 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 Semente 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 Mistério 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 Aplique Aplique Entrar Entrar Nenhum Nenhum Empresa Empresa Respeito Respeito Sabedoria Sabedoria Batida Batida Selvagem Selvagem Semente Semente Mistério Mistério Tivão 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 Adulto 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 Confortável 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 Violento Disposto 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 Experiência 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 Diabo 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 Herói 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 Salto 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 Elogiu 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 Vão Vão Adulto Adulto Confortável Confortável Violento 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 Disposto Disposto Experiência Experiência Comput約 Luia Viagem Leia Sonista Herói Mituras Elog Juice elogio elogio informar 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 muito 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 vista 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 rabo 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 arm arm sold Solgade 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 Com 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 Massivo 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 Conversação 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 Solteiro 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 Informar Informar Muito Muito Vista Vista Rabo Rabo Quadro Armação Quadro Armação Soldado Soldado Com Com Massivo 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 Conversação Conversação Solteiro Solteiro Corredor 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Asa 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 Capítulo 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 Febre 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 Ilha 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 Travalho 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 Educavam 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 Truque 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 Corredor Corredor Desde há Desde há Asa Asa Capítulo Capítulo Febre Febre Ilha Ilha Trabalho 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 Natureza Natureza Educavo Educavo Truque 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 Público 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 Caixa Cuarta Cuarta Guarda Guarda Predece 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 Justo 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 Tesouro 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 Tertaruga 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 Desafio 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 Antepassado Antepassado Acima 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 Aceita 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 Público 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 Guarda 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 Predece 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 Justo 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 Tesouro 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 Tertaruga 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 Desafio 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 Aceita. Comum. 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 Multiplicar. 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 Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Nativo. 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 Solitário. 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 Pessejário. 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 Oferta. 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 Desapontado. 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 Por pouco. Por pouco. Por pouco. Por pouco. Por pouco. Examinar. Examinar. Examinar Examinar Comum Comum Multiplicar Multiplicar Em outro lugar Em outro lugar Nativo Nativo Solitário Solitário Pessageiro Pessageiro Oferta Oferta Desapontado Desapontado Por pouco Por pouco Examinar Examinar Mentira 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 Permanecer 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 Clima 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 Picante 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 Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Travesseiro 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 Surceder Surceder Suceder Suceder Refeição 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 Cheveiro 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 Secretário 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 Mentira 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 Permanecer Permanecer Clima Clima Picante 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 Avise prévio Avise prévio Travesseiro Travesseiro Surceder Surceder Refei Refeição 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 Cheveiro 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 Secretário 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 Líquido 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 Acordado 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 Personagem 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 Perigo 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 Amargo Amarbo 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 Variar 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 Enquanto 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 Difícil 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 Linho Linho Peso 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 Líquido Líquido Acordado 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 Personagem Personagem Perigo Perigo Amarbo Amargo Variar Variar Enquanto Enquanto Difícil Difícil Ninho Ninho Peso Peso Tradição 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 Sair 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 Custo 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 Aldeia 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 Ferver 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 Meção 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 Forma 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Grosso 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 Tradição 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 Sair 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 Custo Custo Aldeia Aldeia Ferver Ferver Menção Menção Forma Ao longo Ao longo Grosso Grosso Ponte Ponte União 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Desastre 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 Honesto 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 Local 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 Preguiçoso 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 Maravilha 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 Pouco 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 Inferior 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 TODO 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 UNIÃO UNIÃO A NÃO SER QUE A NÃO SER QUE DESASTE DESASTE HONESTO HONESTO LOCAL LOCAL PREGUIÇOSO PREGUIÇOSO MARAVILHA MARAVILHA POUCO POUCO INFERIOR INFERIOR TODO TODO ENTRE 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 MÉDICUM 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 Médico Ativo 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 Dor 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 Mês 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 Excitar 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 Azo 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 Montante 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 Perda 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 Visão 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 Entre 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 Médico Médico Ativo Ativo Dor 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 Mês 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 Excitar Excitar Aze Azo Aze Azo Molё Azo Unity Revisão Revisão Orar 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 Joelharia Joalheria 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 Po 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 De repente De repente De repente De repente Anselia 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 Auxiliar Castelo 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 Resultado 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 Estúpido 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 Apertar 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 Casamento 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 Orar Orar Joalheria Joalheria Pó Pó De repente De repente De repente Anseliar Anseliar Castelo 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 Resultado 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 Estúpido 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 Apertar Apertar Casamento Casamento Habilidade 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 Congelar 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 Fume 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 Sério 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 NÓS 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 Contratar 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 Pelação 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 Situação 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 Casal 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 Reunir 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 Habilidade Habilidade Congelar Congelar Filme Filme Série 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 Nós Contratar Contratar Pelação 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 Reunir Ganhar 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 Plena 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 Nível 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 Aguentar 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 Imagina 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 Que vale a pena 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 Vivo 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 Célula 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 Cintura 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 Lembrar 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 Ganhar Ganhar Pena Pena Nível Nível Aguentar Aguentar Imagina Imagina Que vale a pena Que vale a pena Vivo Vivo Célula 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 Cintura 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 Lembrar 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 Em 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 Dívida 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 Estranho Vou humilhar Importante Importante Prazer Subir Subir Pálivo Pálivo Tecnologia 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 Romance 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 Em Em Dívida Dívida Estranho Estranho Boa Mulher Boa Mulher Boa Mulher Importante 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 Prazer 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 Subir 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 Pálivo Pálivo Tecnologia 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 Romance 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 Insistir 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 Crescer Partida 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 Criu 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 Debaixo 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 Jornal 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 Costumeiro 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 Efeito 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 Facto 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 Queimar 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 Insistir Insistir Crescer Crescer Partida Partida Criu Criu Debaixo Debaixo Jornal Jornal Costumeiro Costumeiro Efeito Efeito Facto 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 Grau Grau Palco 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 Unha 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 Já 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 De várias De várias De várias De várias De várias Trilho 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 Orgulho 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 Exceto 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 Equilibrar 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 Perdoar 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 Grau Grau Palco Palco Unha Unha Já Já De Várias De Várias Trilho Trilho Orgulho 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 Exceto 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 Equilibrar 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 Perdoar 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 Respiração 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 Dobra 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 Bravo 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 Século 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 Tempestade 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 Dentro 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 Excelente 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 Previsão 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 Lidar 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 Recuperar 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 Respiração Respiração Dobra 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 Bravo Bravo Século Século Tempestade 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 Previsão Lidar Lidar Recuperar Recuperar Através 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 Remover 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 Segue 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 Conquistar 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 Teto 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 Decidir 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 Surpresa 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 Sem 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 Escopo 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 Limora 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 Através Através Remover 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 Segue 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 Conquistar 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 Teto Teto Decidir Decidir Surpresa Surpresa Sem Sem Escopo Escopo Limora Limora